O pai da estudante ficou quase duas horas na delegacia. Na saída do depoimento, preferiu não gravar entrevista e disse apenas que prefere falar nos próximos dias. O advogado da família da estudante Suzy Nogueira Cavalcante acompanhou o depoimento e disse que o foco agora é saber se o Instituto Médico Legal fez o exame cadavérico e caso contrário, a família quer a exumação do corpo de Suzy. Eu disse para ela, se a senhora não fizer, nós vamos fazer. O médico já está contratado para fazer. Nós vamos lá no cemitério, tira o corpo e tira o coração dela, que ainda dá para ver. Se demorar muito, acabou. E quais as suspeitas da família? É dessa visão do pai, da mãe, que acha que ele não fez nada, que deixou a filha morrer, de um policial, que é o pai dela, da sargento, que é a mãe dela, que eu podia ter feito alguma coisa e ver a omissão do hospital. O hospital avisa, olha, tem visto aqui. Qualquer um tira o ente querido dele de lá. Não deixar ele na incógnita, sem saber nada. O jornalismo da Record TV Goiás ouviu uma mulher que disse também ter sido vítima de abuso sexual no mesmo hospital onde a jovem morreu. Ela prefere não ser identificada e disse que reconheceu o agressor depois de assistir uma reportagem. Ele resolveu me dar banho, tocando nas minhas partes íntimas, falando que aquele procedimento era normal. Me levou para o quarto novamente e comprou um hidratante para passar no meu corpo e tocou várias vezes na minha parte íntima. Eu fiquei em estado de choque, sem atitude. Eu queria muito, mas muito, eu torcia para alguém abrir aquela cortina. Porque eu sabia que tinham pessoas do lado de fora lá. Mas ninguém abriu a cortina e eu fiquei sem atitude. Essa costureira diz que a avó de 82 anos também foi abusada pelo técnico em enfermagem. Ela estava meio inconsciente, meio consciente e ele foi limpar ela com brutalidade. Chegando a tocar ela nas partes íntimas, ela pediu para ele não fazer aquilo. Ele falou para ela ficar quieta, que ele estava fazendo só o serviço dele. Ela disse, não, o seu trabalho não é esse. Chegou a falar isso para ele. Tinha uma outra pessoa presente também, uma outra enfermeira. Ela questionou a outra enfermeira, perguntou, você está vendo, você não vai fazer nada. A outra enfermeira chegou a chorar, segundo ela, me relatou. O advogado de defesa de Ildson Custódio também esteve na delegacia. Amanhã vamos falar com o Ildson e a partir daí a gente tomar outras necessidades, se nós vamos entrar com a Bscorp ou não, se nós vamos entrar com revogação da prisão ou não. A família está com muito temor à sua segurança, as retaliações e a gente percebe que com a acelerada, essas notícias aceleradas muito rápido, com a foto dele divulgada na televisão, na internet, no WhatsApp, isso trouxe um grande temor para a família toda. A delegada que investiga o caso disse que o inquérito sobre o estupro deve ser concluído nesta sexta-feira, indiciando o técnico em enfermagem. Um novo inquérito para apurar a morte de Suzy vai ser aberto em outra delegacia. E a polícia não descarta a necessidade de uma exumação. O exame cadavérico foi feito, a gente conseguiu checar. O que a família está às vezes indagando é a respeito de qual material que foi colhido à vítima para os exames complementares e seria o que eles estão em dúvida. Em caso a gente tenha essa informação por parte do IML que seria necessário mais uma ação, aí nós vamos solicitar também para retiradas de alguma parte mole do corpo que não for a retirada e que eles acharem conveniente.